Ok, veja como nós colocamos aqui, enrolamos aqui basicamente o capilar no fio, a gente levanta assim e bota, certo? Depois a gente empurra ele pra lá depois de soldado, vamos ter aqui uma posição legal pra gente poder dar uma apertada aqui de base, certo? Pra segurar legal, sempre bote pra cá pra proteger esse tubo fino. Sempre colocando e tirando. Ok, agora já é um pouco frio aqui, vamos colocar aquela válvula que eu tirei aqui agora há pouco, vocês lembram? Que eu tirei pra não queimar por causa da temperatura, porque ele tem um plásticozinho, vamos botar a válvula agora. Esse é o passo seguinte, lembra que já trocamos o filtro, já fizemos as soldas, colocamos o compreensor novo, vamos fazer um serviço com a bomba de vácuo. O manifold tem dois, o azul e o vermelho, esse aqui pra mexer com alta, alta pressão, não é o caso aqui de baixa pressão que é geladeira. Nós vamos utilizar esse tubo, essa mangueira do lado esquerdo, não quer dizer que seja a cuba, poderia usar qualquer cubo, mas sempre a mangueira do lado esquerdo, tá? Pra usar no aparelho, não deixe pegar terra aqui, ó, porque fica dando vazamento e não dá pra dar vácuo, tem que estar bem vedado. Aperte só até onde sua força der, sem botar exagero, porque tem uma borrachinha aqui, ó, beleza. A mangueira do meio é a mangueira de serviço, que é onde bota o gás, não dá vácuo, faz todo o processo. Vamos fazer com o serviço. Já começou a descer, o que a bomba tá fazendo? Ela tá sugando todo o oxigênio de dentro da tubulação, todo, vai ter que entrar só gás.